Ela esteve conosco por anos consecutivos em nosso estado, especialmente em nossa Conferência Estadual Espírita. Por vezes, peregrinando pelas interregionais, de outras, ocupando a tribuna no Expo Trade em Pinhais, sempre aguardada. Tinha uma forma peculiar de expor a doutrina que brotava de seus lábios, atestando que a trazia em seu coração pujante. Aplaudida pelo conteúdo de suas exposições, buscada para os autógrafos em seus livros, era uma criatura peculiar. Aprendemos a amá-la no convívio, mesmo que de poucas horas a cada ano. Mas a levávamos para casa em mídias que adquiríamos, a fim de tornar-a ouvi-la, vê-la, absorvendo-lhe as reflexões. Ela era uma pessoa muito especial. E mais de uma vez, no café da manhã ou em breve contato um pouco mais íntimo, ela demonstrava sua forma mais do que peculiar que nos fazia rir. Recordamos de um momento em que lhe dissemos que iríamos captar imagens suas em fotos oficiais, para que, de futuro, pudéssemos utilizar em cartazes ou banners de suas conferências. Sempre bem penteada, arrumada, com seu sorriso espontâneo, ela se deixou fotografar repetidas vezes. E quando a fotógrafa concluiu, Sueli a olhou e disse Olhe, por favor, capriche no meu visual. Use aquele negócio, o pet shop. Rimos todos ante o engano dela. E ela riu conosco. Era assim a amiga. Podia não lembrar da fisionomia de alguém que conhecia há alguns anos e não via há muito tempo. Mas não esquecia da correta citação doutrinária que precisasse utilizar para apresentar como propriedade a temática que se propunha. Falar de Sueli Caldaschuber é uma alegria e uma honra, porque indiscutivelmente foi um dos expoentes mais expressivos do movimento espírita brasileiro. Destaca-se a sua contribuição, em particular, a área da mediunidade e da obsessão e desobsessão que ela conhecia como ninguém. É uma oportunidade muito especial poder dizer essas palavras. E que todos nós saibamos aproveitar com a sua experiência e com o seu trabalho, como nós próprios tornarmos melhores trabalhadores. Sueli, uma querida irmã, dedicada, sempre vindo ao Paraná, se locomovendo, vencendo as barreiras das prósperas dificuldades que ela tinha com as suas pernas. Mas sempre se fazia presente que, antes dos convites que a Federação Espírita do Paraná fazia a ela. A dedicação e o carinho que ela tinha, que com toda certeza mantém, em relação à doutrina espírita, dedicada à mediunidade, contribuiu e muito para o movimento espírita, não somente do Estado do Paraná, mas com o movimento espírita do Brasil e do exterior. A nossa lembrança desta querida irmã é grande e realmente sentimos muita saudade. Um beijo, Sueli, de toda a equipe de trabalhadores da Federação Espírita do Paraná. Sueli Caldas Schubert. Neste ano, ela se encontra na verdadeira vida que é a pátria espiritual. Mas, na sua última estada na vilegiatura, certamente cumpriu a programação espiritual antes do seu nascimento. Espírita desde jovem, teve na mediunidade um campo de estudo, de experiência, mas sobretudo de divulgação, incentivando muitos durante as suas explanações. Foi escritora, exarou muitos livros pela editora da Federação Espírita Brasileira, consolando corações, o seu estilo claro, alegre, saudável, que trouxe aos leitores e trará certamente no futuro as lembranças saudáveis desta que considero a dama da mediunidade. Rogamos a Deus que a ampare nas regiões onde se encontra nesta lembrança, na sua ausência física entre nós, já que participava de todas as conferências nos anos anteriores, mas que espiritualmente está e continua conosco no trabalho que desenvolve na pátria espiritual. Gostaríamos de aproveitar esses momentos da 24ª Conferência Espírita Estadual do Paraná para registrar a nossa saudade. A saudade de uma querida companheira, Sueli Calder Schubert. A nossa grande dama que nos ligou um exemplo de dedicação, de fidelidade, de amizade profunda. E nós já aqui estamos para dizer para ela, Sueli, a gente continua juntas, firmes, fortes. A gente está aí. A nossa amizade transcende, obviamente, as fronteiras materiais. E onde quer que você esteja, tenho certeza que você está velando pelos seus amigos, olhando pelo movimento espírita, porque você realmente, para mim, é um grande referencial de ser espírita, de ser cristão. Um beijo no seu coração. Nos últimos dez anos, pude conviver com Sueli nos bastidores de algumas tarefas que a doutrina espírita nos propiciava. Sabemos que ela dedicou mais de 50 anos de sua vida em prol do Espiritismo. Como médium, como escritora, como palestrante, sempre se mantendo fiel a Jesus e a Kardec. De forma que a homenagem é justa e quando me lembro de Sueli, estas duas virtudes me vêm à mente. A alegria de servir nas fileiras do Espiritismo e fidelidade a Jesus e a Kardec até o último segundo de sua existência. E são virtudes que sempre vão me inspirar e me convidar a seguir os pastos desta nobre Dama da Doutrina Espírita. Quanta alegria poder rememorar saudosamente a nossa querida Dama da Caridade. Ela parece que às vezes flutuava para a lua nos momentos coloquiais, naquele alheamento dela engraçado que nos fazia todos sorrir. E sempre onde ela estava havia muito encanto. É muito gosto de desfrutar dessa companhia hilariante. Ao mesmo tempo, saudade dessa figura fiel à Doutrina Espírita, cuidadosa, zelosa com o pensamento espírita. Sueli hoje faz falta no nosso grupo. Quando Sueli Kaldas Schubert desencarnou, um véu de melancolia invadiu minha alma, porque a partir daquele momento, o brilho de uma estrela parecia que ia sumir na imensidão da memória em relação a essa trabalhadora do Evangelho de Jesus. Ao mesmo tempo em que ele sentia desde logo a saudade imensa, recordei-me de que estaria ela ao lado dos Espíritos nobres, construindo a humanidade do futuro. A desencarnação é sempre um convite a reflexões profundas, seja a de uma pessoa querida ou de um simples e delicado animal, porque demonstra a transitoriedade da vida e a imortalidade do ser ao mesmo tempo. E foi essa a alegria que de imediato me tomou o coração, sabendo que, ao sair do planeta terrestre, Sueli Kaldas Schubert ia fazer parte de um Consolador com as entidades venerandas que tanto a inspiraram na sua existência terrena. Deus te abençoe. Espírito querido, onde quer que estejas, ao lado de Jesus. Meus queridos amigos da Federação... Sueli, ano passado, você esteve conosco na 23ª Conferência Estadual Espírita. Foi virtual, é verdade, mas você estava conosco. No entanto, quando o maio veio, você atendeu ao chamado da espiritualidade e partiu. Choramos em sua partida, antecipando saudades de sua ausência física. Entendemos que sua tarefa terrena fora cumprida. E muito bem cumprida. Era tempo de retornar. Que novas tarefas a entretém no mundo espiritual, nem podemos aquilatar. Continuará a zelar pela casa espírita que fundou? Continuará a oferecer a sua presença nos grupos de estudo que frequentava? Estará com nova e específica tarefa em suas mãos entre os espíritos amigos, sempre operosos e diligentes? Sinceramente, quando a recordamos com todo o carinho das nossas almas, acreditamos que você, hoje e durante todos esses dias da 24ª Conferência, está conosco. Saudades, amiga. Gratidão. Deus a envolve em luz e paz. Até um logo mais. E nesse momento, eu estou sentindo essa emoção como se eu estivesse vendo vocês. Vendo a plateia, vendo o público. Muita paz, muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. 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 Pode até cortar esse pedacinho aí. Pode editar? Aí você corta isso, tá, meu filho? E depois faz uma bela emenda. Obrigada. Começa. Obrigada. Obrigada. Obrigado.